Fomos convidados a participar de uma comemoração do segundo aniversário do grupo, o quarteto Agap. Fomos convidados a participar de uma comemoração do grupo, o quarteto Agap. Fomos convidados a participar de uma comemoração do quarteto Agap. Tem acompanhado a história do quarteto Agap. Acompanhei desde quase a criação da fundação do grupo e até agora estamos acompanhando o desenvolvimento do grupo. Eu vejo o quarteto como uma grande equipa e tenho aprendido muito e muito com eles. Quando até eu nem fazia o primeiro tenor e comecei a fazer o primeiro tenor com eles. É uma experiência que eu nunca cantei em quarteto. É a primeira vez cantando em quarteto e é uma experiência muito boa. O grupo está a comemorar agora dois anos da existência. O grupo começou muito bem embora com algumas dificuldades e até agora eles estão em um bom caminho. Amém. 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 Amém.